Oi pessoal, finalmente estamos aqui para fazer a review do segundo episódio da segunda temporada de The Handmaid's Tale, as coisas se encaixaram finalmente no nosso calendário da semana para a gente poder encaixar Handmaid's Tale na nossa correria e aqui estamos nós para falar de Young Women, o episódio que eu particularmente acho que foi o episódio que eu mais gostei de Handmaid's Tale até agora, um dos melhores até agora, da primeira e segunda temporadas, eu acho que um dos momentos, dos únicos momentos em que eu genuinamente me emocionei em The Handmaid's Tale, com aquele final da June, fazendo aquele memorial e eu acho que um dos momentos que eu fiquei mais, porque eu fui mais surpreendida também na temporada, porque eu esperava muita maldade dessa sociedade que eles criaram, eu esperava a maldade da Serena, eu esperava a maldade da Aunt Lydia, eu esperava a maldade do Mr. Waterford, mas eu não esperava a maldade da Emily e foi uma surpresa muito interessante pros filmos dessa história, eu acho que a história da Emily foi a melhor parte do episódio Eu acho que esse episódio principalmente, ele tratou de um assunto que não era muito abordado nos outros episódios, que eram muito focados na história da June e das mulheres que é a questão dos homossexuais nessa nova realidade Focou bastante nessa história dela, de como a Emily tinha uma esposa, um filho e como a sociedade lentamente foi tirando todos os direitos que eles tinham de novo e praticamente regrediu tudo aquilo que eles tinham conquistado nos últimos anos Exatamente Muito bem construído, foram poucos flashbacks que ela teve, mas foram flashbacks pontuais e bem incisivos, foram só duas cenas de flashbacks que a gente teve Três, foi a cena dela sendo avisada pelo chefe dela que ela não ia mais dar aula A cena dela encontrando ele enforcado Ah não, sim, eu digo, mas foi nos dois momentos distintos apenas que a gente teve isso aí Foi uma cena que foi essa cena dela dando aula e do cara avisando e a outra cena dela vendo ele morto e fugindo, tentando fugir, não conseguindo Então foi bem pouco até na verdade, mas acho que foi bem contada a história do ponto de vista deles E bem assustador na verdade aquilo que a forma como se diz Extremamente assustador, eu acho que até mais assustador do que com a própria June Aham Porque ela tem mais esse atenuante Ela tem os dois atenuantes, né? É Ela é uma mulher fértil homossexual, então ela sofreu bastante na mão E eu acho que a Emily é uma personagem muito mais interessante e corajosa que a June Porque a June só ficou na sofrência por metade da temporada Até que ela finalmente resolveu fazer alguma coisa a respeito pra mudar a vida dela E foi só depois que ela descobriu que o Luke tava vivo, que ela começou a se relacionar com o Nick Aí que ela resolveu fazer alguma coisa Enquanto a Emily tá desde o começo tentando ajudar a reverter essa situação Tanto que ela acaba nas colônias, que é o que a gente vê Ela agora está lá fazendo não sei o quê Cavando em um lugar tóxico, onde todo mundo morre Eu acho que a Emily não tem nada a perder, por isso A família dela tá segura, tá ok A June tinha duas coisas a perder pelo menos Uma delas é a filha dela, que ela não sabia onde é que tava E que quando ela descobriu ela ficou refém disso também E ela tem o fato de que, então, se ela precisa fazer, se ela precisa resgatar a filha dela Ela precisa jogar o jogo deles Se ela não jogar, pra ela vai ser pior a situação Mas o que que ia trazer pra ela de benefício jogar o jogo deles? Ela ia ficar grávida, ela ia dar o filho, ela ia se trocar de família, que nem aconteceu com a Janine Mas ela tem que ter a oportunidade certa pra fugir, porque ela tem a filha dela, ela tem que pensar na filha dela também Eu não acho que ela tava procurando nenhuma oportunidade Eu acho que a oportunidade encontrou ela Por acaso E aí ela resolveu entrar Eu não acho que a Emily seja melhor que ela por causa disso Eu não disse que ela é melhor que ela Eu disse que ela é uma personagem mais interessante e corajosa E que fez mais do que a June Eu não acho que ela fez mais do que a June Eu acho que, na verdade, ela foi só inconsequente E tentou, tipo Ah, eu vou fazer aqui as coisas que eu quero fazer E foda-se porque não tem nada a perder Não, ela foi inconsequente No momento em que ela pegou o carro Eu acho que naquele momento ela já tava, tipo, foda-se Então, que eu morra mesmo Ali ela já tava Sabe, porque a mulher dela e o filho dela foram pro Canadá Até onde ele sabe, os dois estão bem Mas ela tava no começo Participando Do movimento Pra derrubar esse Esse governo Mas aí nesse caso é porque ela tava mais tempo também, né? Não sei Quando a June entra, ela já tava Quando a June entra, ela já tava passando por tudo isso Ela já tava, inclusive, tendo um relacionamento com a Marta da casa dela Então, acho que nesse ponto A gente não tem nenhum parâmetro de linha do tempo Pra saber quanto tempo que a Emily tava lá antes da June Sim, a gente só sabe Porque quando a June começa Ela já tá ali E ela já tá meio que botando Tentando botar a June no negócio E a June até se adaptar E depois quando ela se adapta Ela começa a fazer as coisas Não, acho que quando ela se adapta Mas tudo bem É, eu gostei bastante Da ideia de eles colocarem eles no Boston Globe O jornal do Spotlight Que justamente desbaratou o maior esquema O maior escândalo da Igreja Católica E o Boston Globe Como todos os outros jornais Provavelmente foi completamente dizimado É, só que eu acho que ao contrário dos outros jornais Acho que nos outros jornais Eles não foram executados lá mesmo na hora Sabe, eu acho que tipo A June trabalhava com isso também Ela era editora Ela era editora, revisora Ela trabalhava numa publicação E não aconteceu isso Ela só foi demitida É, é que ali Eu acho que ali eles tomaram medidas um pouco mais drásticas Pra calar a boca deles Sim Sabe Com certeza, é isso Ou eles estavam já publicando alguma coisa Que a gente não conseguiu ver Porque a June não parou pra olhar isso Ela preferiu ver Friends Ou eles quiseram matar eles Antes que eles tivessem a oportunidade De publicar alguma coisa Sim Eu sei que A manchete deles Que ia sair no jornal Que foi parado Era In the aftermath Off E eu não consegui ler o resto Então não deu pra saber o que era Mas provavelmente In the aftermath Do que aconteceu E é interessante ver Que a liberdade de expressão Realmente foi calada E eles pegaram justamente Aquilo que a Igreja Católica Não fez com o Boston Globe Essa nova milícia Não deu chance pro Boston Globe Se manifestar E acabou com eles ali Sem dólar em piedade Todos eles assassinados Enforcados Fuslados Alguns deles Gays também Homossexuais Como a gente vê ali Com as fotos e tal Mulheres principalmente Então Eu acho que deu esse Eu adorei Eu gostei muito Muito dessa cena Dela entrando Na redação Ela vendo o que aconteceu Ela descendo nas impressoras Ela vendo Porque foi uma cena inteira Sem nenhuma palavra Com a melhor coisa Que uma série pode fazer Que é show Don't tell Mostra e não fale Não teve Não teve narração Não teve flashback Teve só ela andando E tudo Tudo foi absolutamente Contado perfeitamente E a mesma coisa no final Quando ela pega a caixa E vai recolhendo as coisas Pra montar aquele Aquele mural Digamos assim E foi aquele momento Que eu realmente me emocionei Eu fiquei barra Foi boa Foi boa aquela cena ali Muito forte Que cena emocionante Muito mais emocionante Do que ver a June chorando Por causa da filha dela Com certeza Brigando com o Nick Deu significado né Pra tristeza dela Exatamente Exatamente Deu algum significado E eu acho que Que o grande show Desse episódio Foi a história da Emily Com uma das esposas Nós vemos uma das esposas Entrando lá nas colônias Interpretada pela Marissa Tomei E claro Todo mundo odeia ela né Sim E ela teve um caso Com um homem Que se apaixonou E foi mandada pras colônias E a princípio parece Que a Emily vai ser A pessoa melhor E ajudar ela E não O que ela faz no fim É só envenenar ela E dizer que Uma vez por mês Você segurava uma mulher Pro seu marido estuprar ela Você não merece perdão Algumas coisas Não merecem ser perdoadas E é tipo E é praticamente Ela do veneno Drop the mic É Quando eu vi ela vomitando Eu já É uma semvergonha Essa Emily Mas agora eu acho interessante Porque a Emily Na verdade Tá fazendo aquilo Que a June A personagem A atriz Que faz a June Que eu esqueci o nome Fez Na primeira temporada inteira Que é Não mostrar nada Com o rosto dela Interiorizar as emoções Então agora Quero ver tu falar mal Dela também Porque a tua querida Alexis Bledel Ai a minha querida Alexis Bledel Ela é melhor Não sei o que Agora eu quero ver tu falar dela também Fala mal dela também Que nem tu fala da June De onde é que veio isso exatamente? Ela tá interiorizando Ela não tá interiorizando Ela só fingiu Pra mulher Que ela se importava Ela tava impassível Na verdade eu gosto disso Ela tava impassível Foi o Dipsy Danger Ele tá bravo comigo Demônio? Se você está aqui Demônio Pega a Maria Deixa eu ver como é que tá Eu gostei do fato Que ela tá impassível Que ela tá Completamente sem Ela tá jaded E jaded é a palavra em inglês Pra isso É insensível Desensibilizada Ela tipo Ela não tem nada que perder Ela já passou pelo inferno E agora todo mundo Que vai se fuder No fogo do inferno É E ela encontra a Janine no final E ela encontra a Janine no final A Janine com um overall vermelho Eu acho que eles são Muito contraditórios Sabe Porque eles tem essa crença De que Ah é a mulher fértil Que eles precisam da mulher fértil Pra fazer esse ritual E continuar a raça humana Mas eles não Tem nenhum problema Em mandar elas pras colônias Sim Pra De enforcá-las em pressa pública De apedrejar elas Como ele deixou bem claro Naquela reunião Que eles tiveram na limusine Elas tem que cumprir A função biológica delas Que é Baixar a cabeça E engravidar E se elas não engravidarem Então foda-se Nós vamos botar fogo nelas E dane-se Basicamente é esse o pensamento deles Me irrita isso É Sim, óbvio né É pra irritar mesmo Uma coisa que a gente não falou também Foi a relação dela com o Nick Que foi uma cena De sexo que eu acho que é muito forte Porque Ela mostra que não é mais aquele sexo Medroso que eles tinham antes Eles se tornam um sexo Que é quase uma disputa Onde cada um tem direitos iguais Cada um tem Cada um pode se expressar da maneira Como bem entender E ele aceita E ela começa dominando ele Daqui a pouco ele domina E ela domina E fica aquela briga dos dois Não parecia muito confortável Eu odeio Ah sim Eu odeio Que as séries de TV Coreografam o sexo Pra parecer uma coisa muito mais Tipo Dá pra fazer sexo em qualquer lugar De qualquer maneira A qualquer momento É só você querer Sexo não é uma coisa bonita Sim Então quando eles fazem o sexo bonito Eles não fazem o sexo prático Uma coisa também que eu acho interessante É que no momento que ela diz pra ele Assim Olha eu não quero ficar aqui Eu quero ir embora Foda-se Ele não fica tentando convencer ela Ele não força ela Ele pega e dá as chaves pra ela E quando ela tá saindo Ele Pera aí E dá a arma pra ela A decisão é tudo Faz o que tu quiser da tua vida E ela tem a decisão certa Graças a Deus É E eu acho que ela Ela reconheceu Que ele tava realmente se importando com ela Que ele não queria tratar ela Só como uma bijuteria dele Que ele não queria só tratar ela Como um objeto Que ele tá tentando guardar Porque é o filho dele Que tá ali na barriga dela Mas tratou ela como uma pessoa E deu o poder de decisão pra ela E eu acho que por isso que quando ela volta Ela volta e os dois E descasca ele Acho que foi um momento interessante Assim da relação desses dois também Que eu acho que vai ser um pouco estranho Quando realmente ela sair dali Com certeza Ótimo episódio Ótimo episódio Melhor episódio Um dos melhores até agora Que eu já vi até agora em Handmaid's Tale Eu já disse Mas eu digo de novo só pra reiterar Não esqueçam como sempre De deixar aqui nos comentários O que vocês acharam do episódio De compartilhar esse vídeo Nas redes sociais Porque o Youtube Tá cada vez mais ferrando Nossa distribuição E nossas visualizações Então que vocês puderem compartilhar A ajuda o canal Se inscrevam Se vocês ainda não são inscritos É importante isso também Apertem no sininho Pra receber as notificações E considerem Nos apoiar Pelo apoia.se Barra canal sitequest Vocês podem nos apoiar Com a partir de um real por mês Pra gente continuar Fazendo reviews de séries E trazer conteúdo cada vez melhor Tá bom pessoal? Até a próxima Tchau